Atenção! Durante algum tempo, ela permaneceu das escuras, atrás de nuvens sombrias. O seu castelo manteve fechado, o caldeirão fervendo. Hoje, tudo muda. Ela acordou, o caldeirão está burbulhando. E a bruxa está voltando. É a bruxa, Mané. É a bruxa, Mané. É a equipe. A bruxa. É a equipe. A bruxa. Você está curtindo o programa da equipe. A bruxa. Super novada. Apresentação e mixagens. Jacaré e o Wesley DJ. Maravilha a partir de agora. Marcelinho chegou a dar um pulo. Pressão total, meu querido. Estamos com tudo. A partir de agora, é o sonsaço da equipe. A bruxa para balançar todo o galerão. Leandro, daqui a pouquinho dão uma escutada no seu áudio aqui. O programa estava em cima da hora para começar aqui. Então, estamos no esquema que a partir de agora, a bola está no pé, como diz meu irmãozinho Leandro. Agora é tudo com a gente aqui. Sonsaço da equipe A Bruxa para balançar todo o galerão. A partir de agora aqui, todas as segundas e terças-feiras, as quartas-feiras, a partir das 22 horas, tem sonsaço da equipe A Bruxa para balançar todo o galerão. Então, está certo? DJ Jacar, está na área aí, Jacar. Agora é DJ Jacar. Vem som da bruxa. É, som de bola. Um abração grande, Fábio DJ. A fábrica de montagem da equipe A Bruxa está ligadinho com a gente. E meu irmãozinho, Sombra DJ também faz parte aí do timaço nota mil da equipe A Bruxa para balançar todo o galerão. Está certo? Então, hoje esquema totalmente diferente. A gente sempre inovando aqui o programaço da equipe A Bruxa. A Bruxa, hoje começando já, sentando couro, meu irmão. É isso aí, hoje... Ah, está certo. Deixa comigo, está na tranquilidade. Rapaziada, então, hoje a gente começa o esquema já arrancando a telha para a rapaziada na sequência da malvadeza. Meu irmãozinho Leandro deixou já o esquema bem bacana para a gente. Já tocou as internacionais, terminou lá com a Quadrim, o Lá da Água. Rolou muita coisa bacana lá para a rapaziada. Mas agora a gente já vem sentando o taco na cabeça da rapaziada, meu irmão. Tem essa não, tem essa não. É, rapaz, aqui é assim, couro como ninguém vê. A partir de agora, só a sequência da pedrada para a rapaziada. Está certo? Mandar um abração para toda a rapaziada lá do complexo do Salgueiro. Está ligadinho com a gente aí, mandou as montagens aí. Está tudo, tranquilidade, tudo no esquema aí, com certeza. Está certo? Mandar um abração para todo o galerão lá do Boa Sul. Bom de 422 já está chegando aqui na área. Também a rapaziada lá de Santa Luzia, está certo? Toda a rapaziada aí hoje, as galeras fiquem antenadas aí, que a gente já começa hoje sentando o taco para a rapaziada. Vamos lá então. Primeiro aí, chegando, Favela do Rato lá de Itaboraí. Mandar um abração aí para o meu irmãozinho, Fábio Bala, lá da Favela do Rato de Itaboraí. Vamos com tudo. A partir de agora, sequência Equipe à Bruxa. Vamos lá. E aí, Favela do Rato? Super. E aí, Favela do Rato, tamo junto. Essa é nova, hein? Toda a Favela do Rato, fechadão com o rato. Nosso bonde é sinistro e não é pra qualquer um. Precisemos a união, que geral já tá ligado. Somos de Itaboraí e os amigos de São Gonçalo. Quem tá lançando esse grito é o Fábio Bala na voz. Fechadão com a Bala, fila a cor de atleta. É nóis. É tá velha. A Bruxinha sepeca. A mais nova sensação das galeras. Toda a Favela do Rato, fechadão com o rato. Nosso bonde é sinistro e não é pra qualquer um. Precisemos a união, que geral já tá ligado. Somos de Itaboraí e os amigos de São Gonçalo. Quem tá lançando esse grito é o Fábio Bala na voz. Fechadão com a Bala, fila a cor de atleta. E aí, Favela do Rato, tamo junto. Sombra, DJ DJ. É nóis. É nóis. É nóis. Toda a Favela do Rato, fechadão com o rato. Nosso bonde é sinistro e não é pra qualquer um. Precisemos a união, que geral já tá ligado. Somos de Itaboraí e os amigos de São Gonçalo. Aproveitar aí pra mandar um alozaço aí, grande DJ Anderson, da equipe Dallas também. E Leandro Mingau, tá ligadinho aí com o sonsaço da equipe A Bruxa. Vamos lá! E aí, Favela do Rato, tamo junto. Calha no som, com o jacaré. E aí, Favela do Rato, tamo junto. E aí, Favela do Rato, tamo junto. E aí, ta velha. Santa Catarina, nosso bonde é aplaudido. Santa Catarina, nosso bonde é aplaudido. Formamos a Falange. Formamos a Falange. Formamos a Falange. Formamos a Falange e chegamos destruindo. Antes de, antes de, antes de, antes de, antes de, antes de invadir. É clássico 221! É clássico! 2, 2, 2, 1! Canta Catarina, nosso bonde é aplaudido Formamos a falange e chegamos destruindo Canta Catarina, nosso bonde é aplaudido Formamos a falange e chegamos destruindo DJ, Wesley, Wesley Foca, galo, branco, marimborno e acucar Peveve Santa Luzia, Peveve Santa Luzia Peveve Santa Luzia, caçador de lado usado Peveve Santa Luzia, caçador de lado usado A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação das galeras. Bebe, bebe, Santa Luzia, caçador de lado ar. Fábio, DJ, a verdadeira fábrica de montagens. 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 O que toca lá, toca aqui O que toca aqui, não toca A bruxa super malada Se ela não te assustou, vai te assustar Somos guerreiros, viemos pra descer Roteiria negão, e o gato é você Somos guerreiros, viemos pra descer Roteiria negão, e o gato é você Roteiria negão, e o bat, e o bat, e o bat, e o bat, e o bat é o ponte É assim, assim Roteiria negão, e o bat é o ponte Sequência da malvadeza Roteiria negão, e o bat é o ponte Roteiria negão, e o bat é o ponte Aqui eu sou a lei, comi bolinga e briga Aqui eu sou a lei, comi bolinga e briga Eu sou a lei, comi bolinga e briga Eu sou a lei, comi bolinga e briga É assim, assim Eu sou a lei, comi bolinga e briga 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 Aqui eu sou a lei, comi bolinga e briga Eu sou a lei, comi bolinga e briga Abre, tinha essa pétala, a mais nova, sensação, mas galera Eu só quero respeito, eu só quero lá na boa vida Você está curtindo o Jossaré, DJ, sacudindo você Nosso bonde é perverso, bonde da maldição Sim, sim, caral, barro vermelho, vai direto pro caixão Nosso bonde é perverso, bonde da maldição Sim, sim, caral, sim, caral, sim, caral Maravilha, maravilha, loucocum, forte abraço aí Hoje começamos daquele jeito, meu querido Tamo junto, forte abraço aí, família Santa Luzi Começou já que, já brabo, é isso aí, vamos que vamos Você está curtindo O programa da equipe, a bruxa super malvada Sim, sim, caral, barro vermelho, vai direto pro caixão Nosso bonde é perverso, bonde da maldição Sim, caral, barro vermelho, vai direto pro caixão Sim, caral, barro vermelho, vai direto pro caixão Nosso bonde é perverso, bonde da maldição Fale, veja, é o pezinho Fale, veja, é o pezinho Ah, 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 ah Pensar, 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 pensar É o pochão Sicaraba o vermelho vai direto pro caixão Exclusive Especial, a bruxa Souza, DJ Mensagens, DJ, o Wesley Seqüência da Malvadeza Muita, DJ, soma, o Vital Micaral, barro, vermelho, vai direto pro Cachão Mas o ponte é perverso, ponte da maldição Micaral, barro, vermelho, vai direto pro Cachão Nosso ponte é perverso, ponte da maldição Micaral, barro, vermelho, vai direto pro Cachão Nosso ponte é perverso, ponte da maldição Micaral, barro, vermelho, vai direto pro Cachão Gangue de rua que te deixa quebrar Cerame, coloforte, juca branca e santo inácio Gangue de rua que te deixa quebrar Cerame, coloforte, cerame, coloforte Cerame, coloforte, cerame, coloforte Cerame, coloforte, juca branca e santo inácio Seqüência da Malvadeza Cerame, coloforte, juca branca e santo inácio Cerame, coloforte, juca branca e santo inácio Você está na web rádio clássico dos bairros ponto com ponto BR sempre com um toque de puro bom gosto A mais nova sensação das galetas Gangue de rua que te deixa quebrado Ceramicoloforte, o cabrão de santo inácio Gangue de rua que te deixa quebrado Ceramicoloforte, ceramicoloforte Ceramicoloforte, o cabrão de santo inácio Se toca no cantinho Pela cor de Rio Bonito Vai quebrar você todinho Das galetas Pela cor de Rio Bonito Pela cor de Rio Bonito Corre, se esconde Se toca no cantinho Maravilha, maravilha aproveitar aí Mandar um abração aí pro meu irmãozinho Hudson lá da galera do Boa Sul Forte abraço aí Grande Robson O pai do Hudson aí Tá curtindo aí o programaço da equipe A Bruxa também Parabéns aí meu querido Muitas felicidades aí Tá bom? Papai do céu te abençoe Sempre aí Forte abraço aí do Wesley DJ E toda a família Equipe a Bruxa Vamos que vamos Pela cor de Rio Bonito A Bruxinha Sapeca A mais nova sensação das galetas Pela cor de Rio Bonito Corre, se esconde Se toca no cantinho Pela cor de Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Pela cor de Rio Bonito Vai quebrar você todinho Se derramada Se ela não te assustou Vai te assustar Pela cor de Rio Bonito 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 Amigo Móile da Bruxa É assim É assim É assim É assim Corre, se esconde Se toca no cantinho Pela cor de Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Pela cor de Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte Rio Bonito Vai quebrar você todinho Vila Corte Rio Bonito Vila Corte Rio Bonito Verdadeira, Fábio Coimbragem De Bermuda da Ciclone, você não é da antiga Somos o braço de ferro, o terror do prazavim O moleque é da antiga, vocês tem que respeitar Camelô do cachorrão, deixa os garotos brincar De Bermuda da Ciclone, você não é da antiga Somos o braço de ferro, o terror do prazavim O moleque é da antiga, vocês tem que respeitar Camelô do cachorrão, deixa os garotos brincar Camelô do cachorrão, deixa os garotos brincar A Bermuda da Ciclone, você não é da antiga Temos um braço de ferro, o terror do prazo a vida O moleque é da antiga, vocês tem que respeitar Camelô do pachorrão, deixa os garotos brincar Camelô do pachorrão, deixa os garotos brincar Camelô do pachorrão E não esperavam por mim Maior de São Gonçalo, o bondido boa sul Olha aí, olha aí Edson, Edson, São Gonçalo é o terror de vocês Pachou, bateou, veteu, o boa sul é o lado ver Edson, Edson, São Gonçalo é o terror de vocês Pachou, bateu, veteu, o boa sul é o lado ver Boa sul, bando e faz Boa sul, bando e faz Boa sul, bando e faz Pula, um pula geral Boa sul, bando e faz Boa sul, bando e faz Esse é o baile do poço Lado A e lado B Formou a união Edson, São Gonçalo é o terror de vocês Pachou, bateu, veteu, o boa sul é o lado ver Boa sul, bando e faz Boa sul, bando e faz Sim, só foi Você está curtindo o programa da equipe A Bruxa, super malvada Apresentação e missagens Jacaré Eu, Wesley, DJ Maravilha, maravilha, encerrando aí a primeira sequência da malvadeza aí Aquele esquema super bacana, ó É, meu irmãozinho Segura a onda aí, só pedrada na telha A partir de agora é isso, rapaz Segunda-feira pra gente esquentar o clima aí Tá certo? Forte abraço aí pra todo o galerão Que está curtindo aí Sonsaço da equipe A Bruxa Com certeza aí Todas as segundas e quartas-feiras A partir das 22 horas É o Sonsaço da equipe A Bruxa Hoje a gente começando aí Com sequência aí Já em nível máximo pra rapaziada Fazendo aquele esquema Tá certo? Mandar um abração aí Grande Cocum Tá curtindo aí É, programaço da equipe A Bruxa Também, é, meu irmãozinho Cid Russo lá De Santa Luzia Toda rapaziada de Santa Luzia Minha irmãzinha Fernanda Farias É, toda rapaziada também Lá do grupo Da, da Clássico dos Bares Também ligadinha com a gente Grande Fábio DJ da equipe A Bruxa Grande Moreno Alô Moreno Alô Alexandre Cipriano Forte abraço aí também Daqui a pouquinho vai rolar aquela sua vinheta lá Meu querido Tá tudo certo Tá legal? Rapaziada Esquema super bacana Lembrar que Agora a rapaziada curtiu São Dallas com meu irmãozinho Leandro DJ E aí, Cebolinha? Cebolinha? MC Cebolinha? É, grande Cebolinha Ele mesmo Rap do papatudo Grande Cebolinha Ele cantava É, ele Era ele É, Cebolinha e Cebolão É, ele e Cebolinha Era magrinho esse moleque Deu uma encorpada Deu uma encorpada Esse moleque era magrinho demais Eu lembro dele Forte abraço aí Toda rapaziada lá do Boa Suzão Também curtindo o programaço da equipe A Bruxa Mandou um abração lá Grande Robson Dinei Celinho DJ também Toda rapaziada Da equipe Lá do É, gostou da Bruxinha? É, essa daí é sinistra Clica nela Que ela fica olhando pra lá e pra cá É maneiro É lá Clica lá Pra tu ver Clica ali Ah, não tem áudio Não tem áudio não Tá pensando o que? É só isso É sinistro meu irmão É, tá pensando o que? Essa dá pra botar lá no esquema Isso, eu tô ligado rapaz Tô na planta Isso, é isso aí Abre ela lá Legal rapaziada do Boa Suzão 21, 97, 6423, 174, 97, 6423, 174, 97, 6423, 174, realização, Fábio, DJ, é a bruxa mané, se ela não te assustou, vai te assustar Você está ouvindo clássicos dos bailes 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 Essa é clássico dos bailes Essa é a bruxa Adora você pode Sua vinheta ou sua abertura Com a qualidade digital É isso mesmo Chamadas Para carros de som e rádio Tiago Lopes Digital Estúdio Ligue agora Operadora 22 996217 147 Pegou Operadora 22 996217 147 Tiago Lopes Digital Estúdio Estúdio Você está curtindo O programa Da equipe A bruxa Super novada Apresentação e mixagens Jacaré E o Wesley DJ E o Wesley Atenção Atenção ele Rapaz Aqui o couro come É lá e cá Tá certo Rapaziada Curtindo aí Todas as segundas E quartas-feiras São os aços da equipe A bruxa Sabadão Não deu pra mim comparecer Aqui Mas meu irmãozinho Marcelinho Jacaré Representou em altura Com certeza Sacudiu A rapaziada Tá lá Já compartilhei Já tinha visto A rapaziada Já está curtindo Os dois programas Lá pelo canal Do meu irmãozinho Tiago Lopes Aquele esquema Super legal Tá certo Deixa também Mandar um abraço Para todo o galerão Que está curtindo Deixa eu ver A rapaziada Que eu mandei A galera Já manda O alô Para mim Já dá aquela curtida A gente já manda O recado Para rapaziada Tiago Lopes Está curtindo O programas Da equipe A bruxa Alexandra Alexandre Rosiane Também curtindo Forte abraço Grande Eduardo Cavalcante Que é o Tudo de Day Esteve aí Hoje fazendo O programas Da coisona Não Do cacareco Do troço Para rapaziada Zinho Zezinho Zezinho Produções É isso aí Grande Paulo César Brasil Fernanda Farias A Lili Gomes Também Coelhete Está curtindo Lá do coelho É isso aí As coelhetes Curtindo o programas Da equipe A bruxa Tá certo Na um abração Também Minha irmãzinha Alô Índia É forte abraço O Bande da Índia Também está ligadinho Com a gente Daqui a pouco Em breve Ela vai mandar Um recadinho Aqui para a gente Também Som da equipe A bruxa Tá certo A Eliana Lima Ligadinho Com a gente Lá do BNH Curtindo o sonsaço Da equipe A bruxa Também Angélica Silva Curtindo aí O programaço Da equipe A bruxa Morena De Caxias A Fabiana Soares Também Ligadinha Com a gente Muita gente Bacana aí Curtindo aí O programaço Da equipe A bruxa Todo o galerão Lá também Do Rio de Janeiro Alô Brás Forte abraço Brás Toda a rapaziada Do Borel Cocum Tamo junto Cocum É isso aí É a bruxa Meu irmão Tá indo lá É Forte abraço Aí Também Meu irmãozinho Sombra DJ Também está ligadinho Com a gente Silvinho DJ lá de Papucaia Forte abraço Irmãozinho Silvinho Abração aí Para sua mãe Cara Melhores aí Para ela Tá bom É Mandar um beijão Aqui para minha mãe Cara Tá curtindo o programa Cristalina Valadares Forte abraço Aí também Toda a rapaziada De Minas Alô Meu irmãozinho Escolna Mentes Tá ligadinho aí Com o sonsaço Da equipe A bruxa Mandar um abração Também Meu irmãozinho Frank DJ Largando o aço Domingo aí Teve a live Do meu irmãozinho Frank DJ Ajudando aí Todas as galeras Toda a rapaziada Do som aí Que tá passando Por um momento difícil Com certeza Aquele esquema super legal Mandar um abração Também Para a galera Aqui Cadê Os DJs Amigos da antiga Lá de Macaé Também Legião do Funk Da antiga Forte abraço Aí também Meu irmãozinho Fábio Bala Celinho DJ Já falei Sérgio Guerra Alô Sérgio Guerra Tamo junto A união das galeras De São Gonçalo Também Forte abraço Aí para todo mundo Ligadinho com a gente Aí Marcando presença Grande Vinícius De Guaba Grande Serginho DJ Também Forte abraço Aí também Adriana Lá da Iguabela Fabila De Rio Bonito Fátima Gago De São Gonçalo Curtindo o sonsaço Da equipe A Bruxa Grande Gabriel Vila Nova Em Guaba Grande Curtindo aí O programaço Da equipe A Bruxa Mandar também Um abração Meu irmãozinho DJ Léo Sample É isso aí Né É Forte abraço Alô Léo Desenrolar essa parada Aí meu irmão Vem a live Vem a live Rapaziada Fica aguardando aí Que vem a live Da sonsaço Da equipe A Bruxa Eu Marcelinho Jacaré Balançando Toda rapaziada Esquema super legal Só não pode comer Paçoca Marcelinho Pelo amor de Deus Senão Você vai ter que fazer O programa sozinho Não dá pra mim Vim aqui pro estúdio Esse garoto Come quando paçoca O caso fica sério Meu irmão Ainda bem que não O pessoal não sente cheiro Na live Porque se dizem Tá lascado Alô Diana Alô Diana Lá de Papucaia Curtindo aí o programaço Também Nilce Também Minha irmãzinha Nilce Forte abraço Minha querida Beijão Fica com Deus Tá bom Obrigado aí Pelo convite Do grupo Rapaziada Das antigas Rapaziada Também do complexo Salgueiro Alô Jardim Catarina Alô Lagoinha Alô Marambaia É Todas as quintas É o programaço Do meu irmãozinho Sombra DJ Na imprensa do funk É isso aí De nove às onze Tá certo E todos os dias Tem a live dele Lá pela página do Facebook Tá certo Só rapaziada Pesquisar lá Sombra de Jesus E vai achar lá Meu irmãozinho Sombra DJ É Rapaziada Pesquisar lá Na página dele lá Acho que é a partir das dezesseis horas É isso aí Tá certo Vamos lá Mais uma super sequência Som da equipe A Bruxa Pra balançar todo o galerão Daqui a pouquinho A gente vai fazer uma montagem Vamos fazer uma sequência também De rasteiro De montagem de rasteiro A gente procura ali pra fazer É Que a gente tá Tá em falta aí pra galera Tá certo Vamos lá Chegando mais uma sequência Vamos com o tour A Bruxa A Bruxa A Bruxa Supernavada 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 Sombra, DJ Caia no som, como jacaré Eu, essa, DJ A bruxa Eu, essa, DJ E a joelha lá do ar Sergou a maldição da dor Toma o gigante Igual a gente não tem O burrito é o comba do 50 Na bar de 100 Toma o gigante Igual a gente não tem O burrito é o comba do 50 Na bar de 100 Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte, Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte, Rio Bonito Vai quebrar você todinho Corre, se esconde Se toca no cantinho Vila Corte, Rio Bonito Vai quebrar você todinho A, ê, ê, ê Bate palmas quando vê E o bonito tanque de guerra E o terror do lado B A, ê, ê, ê Bate palmas quando vê E o bonito tanque de guerra E o terror do lado B Elas que sacodem Vai dos buchas Chora Rio Bonito Vila Corte E o bomão de bacacha Sequência Da malvadeza Vai dos buchas Chora Rio Bonito Vila Corte E o bomão de bacacha Pensa É a bruxa Rio Bonão de bacacha Elas que sacodem Vai dos buchas Chora Rio Bonito Vila Corte E o bomão de bacacha A bruxa Alô, bote do gigante do Zé Garoto Vou botar esses otários tudo pra fora Cê puxa Zé é garoto O Rocha é coroado É, Zé, Zé é garoto O Rocha é coroado É, Zé, Zé é garoto O Rocha é coroado É, Zé, Zé é garoto O Rocha é coroado O Rocha é coroado O Rocha é coroado Zé garoto é o terror Sequência Da malvadeza Alvadeza Quem nunca tomou um porrada do gigante do Zé Garoto Wer Gra reco O Rocha é o tiago Guerreiro, Zé garoto O Rocha é o terror Eu vou de te quebra todo, de uma casa de espanto, se marcar o quebrar esse pêndal por cima e segurando. Eu vou de te quebra todo, de uma casa de espanto, se marcar o quebrar esse pêndal por cima e segurando. É garoto e paraíso, é porrada a todos os cães, desculpa o lado do ar, com o bolo indústico. Alô, bolo do gigante do velarona! Desculpa o lado do ar, com o bolo indústico. Você está balançando ao som do DJ, do Wesley, o sacode do sempre, o sacode do sempre. A rata tinha essa peca, a rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais galera. Nós somos a maior, a torcida jovem fré, estrelas é garoto, o estúdio palifórnia. A rata tinha essa peca, a rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. Nós somos a maior, a torcida jovem fré, estrelas é garoto, o estúdio palifórnia. A rata tinha essa peca, a rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A bruxa. Caia no sol, com jacaré, eu, Wesley, 20, 20, sequência, a malvadeza. A rata tinha essa peca, a rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. Fábio, DJ, a verdadeira, fábrica de montagens, a bruxa. Essa é a bruxa. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. A rata tinha essa peca, a mais nova, sensação, mais velarona. É um bonde da resistência, um roba que chegou. Acabou, caô, acabou, caô. É um bonde da resistência, um roba que chegou. É um bonde da resistência, um roba que chegou. O borde da resistência, o baba que chegou O baba que chegou O baba que chegou O borde da resistência, o borde da resistência, o baba que chegou O borde da resistência, o baba que chegou O borde da resistência, o borde da resistência, o borde da resistência O baba que chegou O borde da resistência, o baba que chegou Recomboa, Recomboa, Recomboa de todo é por a disposição Asfalto, 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 Asfalto Tudo a PEDEC, Rubens, Vaspar, União Recomboa, 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 Recombo Pra DJ Caia no som Com o Jacaré E o Wesley DJ Vida de caçador Nosso bom de refugio Fábrica DJ A verdadeira fábrica De montagens A bruxa super novada Se ela não te assistiu Vai te assustar Você está curtindo Jacaré, DJ Sabo que você está Essa é a bruxa Alô, tuca Alô, joca Alô, gringo Balci Serpência segunda Malvadeza Alô, donai Vinícius A bruxa Especial A bruxa A bruxa Piracinica Piracinica Calvão Pelicão Que é o seu do mal É o goleiro A bruxa A bruxa É o seu É o seu Carizão de aço Cocorou de berrê Os carotos do Rio Vaz Dá só o ferro de bruxelê Você está curtindo o programa da equipe A Bruxa Supermauara Apresentação e missagens Jacaré Eu, Wesley DJ Maravilha, maravilha Rapaziada curtindo aí Mais uma super sequência aí Das melhores e as maiores galeras Com certeza Um sonzaço da equipe A Bruxa, tá certo? Aquele esquema super bacana aí Rapaziada curtindo aí Aquele esquema super legal Tá certo? Vamos lá, intervalinho rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Isso, é aquele áudio Do nosso irmãozinho Alô diretor Daqui a pouquinho vem seu áudio aí Tá na escuta aí Fica na escuta aí Que já já vem aí Intervalinho rapidinho A gente vai dar uma arrumada na casa Enquanto isso Vamos lá Leve para o seu evento A equipe das antigas Que sacode todo o Brasil A Bruxa Malvada Com tapa Operadora 21 976423174 976423174 Realização Fábio DJ É a Bruxa Malvada Se ela não te assustou Se ela não te assustou Vai Se ela não te assustou Vai se assustar Estúdio Estúdio Ligue agora Operadora 22 996217147 Pegou Operadora 22 996217147 Tiago Lopes Digital Estúdio Você está na web Rádio Clássico Dos bailes Ponto com Ponto BR Sempre com toque De puro Você está curtindo O programa Da equipe A Bruxa Super Malvada Apresentação E mixagens Jacaré Eu Wesley DJ Legal legal Estamos de volta Com o sonsaço Da equipe A Bruxa Para balançar Todo o galerão Todas as segundas E quartas-feiras Rapaziada já sabe Aquele esquema Super bacana O som da equipe A Bruxa Para balançar Todo o galerão Nesse clima De quarentena Rapaz Estamos já Meio saturados Desse clima De quarentena Mas fazer o que? Para o nosso bem Então a gente vai levando Na medida do possível De vez em quando A gente dá uma surtada Mas fica tudo legal Rapaziada já sabe Tá certo? Então a rapaziada Agora a partida De todas as terças-feiras A rapaziada curte aí O programaço Do meu irmãozinho DJ Dude Para a rapaziada Balançar Ezinho Produções Ezinho Produções Na Clássico dos Bailes Todas as terças-feiras A partir das 22 horas Aqui pela Clássico dos Bailes A rapaziada vai curtir O melhor da equipe Bagulhão O cacareco E o troço Com o meu irmãozinho Dude DJ Tá certo? Forte abraço aí também Para todo o galerão De Caxias Forte abraço Toda a rapaziada Também de Maricar Ligadinha com a gente aí Curtindo o programaço Da equipe A Bruxa Também mandou um abração Para a grande Gesiane Lopes Curtindo aí O programaço Da equipe A Bruxa E tomando um gelobol Igual o Skol na mente Ela tá lá Já mandou aqui Já mandou aqui Tá curtindo lá É A Gesiane Tá lá curtindo o programaço Da equipe A Bruxa E bebendo Aquela Skol gelada Tá certo? Rapaziada Vamos lá então Já tá no esquema aí? Tá Nosso irmãozinho diretor Leandro DJ Som Dallas Tá no áudio aí O áudio tá aí Tá aí Tá aí Então vamos lá Curtir aí O áudio do meu irmãozinho Leandro DJ Alô Leandro Fala comigo Meu querido Aqui é o DJ Leandro Da equipe Dallas O Som das Estrelas Só passando pra dizer Que tô ligadinho aí E queria mandar Um forte abraço A todo o galerão De ponta a ponta aí Que tá ouvindo O programa da equipe A Bruxa aqui Na melhor Na clássica dos bales Tamo junto Tá aí o áudio do meu irmãozinho Leandro Som Dallas Pra todo o galerão aí Fortalecendo como sempre A equipe A Bruxa também Tá legal? É Então Enquanto eu vou falando aqui Dando um alô aqui pra rapaziada Você esquema Esquematiza aí A parada aí Pra rapaziada É contigo mesmo É isso aí Vê aí Vê aí Toca Patati e Patatá Separa aí pra galera aí Tá certo? Patati é o mais novo deles aí Você tem Sei que você tem Você faz festa infantil Sei que você faz Essas paradas Às vezes já Mandar também um abração Meu irmãozinho Bomba DJ Forte abraço Bomba Também toda rapaziada Lá do Boa Suzão Já falei aqui Alô Cid Toda rapaziada Rapaz Tá rolando uma caranguejada Lá no Boa Sul Bonito hein Ó Panelão lá Show de bola Bonito hein Demais hein Ah pá É Esquema bacana Lá do Boa Suzão Esse é o clima bacana Forte abraço aí também Pra todo galerão Que tá curtindo aí São os aços da equipe A Bruxa Pô rola um fundinho aí Pro seu amigo aí Tá certo? Tá sem um beijezinho aí Pra gente aí E só voltar Não não Tá muito alto aí Aí você vai me engolir Rapaz Tá tranquilo Tá certo aí Estamos arrumando a casa Fazendo uma bagunça Aqui na hora No ar É tudo ao vivo aqui Eu peguei Marcelinha Aqui de calça riada Agora Ah é né Tá certo? Vamos dar uma blosaça aí também É rapaz Toda galera Freestyle Night Também Rapaziada União das Galeras Deixa eu ver aqui Rapaziada que tá ligadinho Com a gente Grande Júnior Califa Forte abraço aí Naldo também Ligadinho com a gente Sérgio Zói Forte abraço aí Meu querido Tamo junto Rogério Davos Toda rapaziada aí Alô Vito Alvarenga Alô Vito Cadê a arte Cadê a arte Da blusa da bruxa Meu querido Tô esperando aí Alô Alain Soares Forte abraço aí também Toda rapaziada aí Esquema Alô Boaçu Tá aqui de novo Mandando alusão Tamo junto meu querido André Charret Tá ligadinho com a gente também Edu Gomes Também A Eliana Lima Também a rapaziada É Lá de Bacaxá Também ligadinho com a gente Forte abraço também A Jennifer Cabral Lea Santos A Leila Leia Vitória Também tá ligadinho com a gente A Marcia Vilela E a União De São Gonçalo É isso aí Forte abraço aí também A Ana Soares Ligadinho com a gente aí também A Eliana Carla Também Mandando alusaço aqui agora Tá certo Forte abraço aí também Tá legal Também Alane Ferreira Da Paz Também ligadinho com a gente Programaço da equipe A Bruxa Todo galerão do Rio de Janeiro Também mandando aquele abração Isso Grande Marcos Vinícius Também toda a galera Lá da Vila Vintém Também ligadinho com a gente Grande Braz Também lá do Borel Tá tudo no esquema aí Já pode já Então tá tranquilo Grande Braz também Alexandre Cipriano Meu querido A Jaqueline Nellis Também ligadinho com a gente Lá de Minas Gerais Forte abraço A Cris Silva Também meu irmãozinho Emerson DJ Forte abraço também Pra todo galerão aí Alô Bicudo São Peeples Também ligadinho com a gente Forte abraço Bicudo Curtindo sua live lá Bacana Sempre que posto Certo Isso Ney da Providência Também ligadinho com a gente Aqui pelo chat Da rádio Da Clássico dos Baires Também Tá certo E lembrar pra galera Que vem aí A live da equipe A Bruxa Também com o Marcelinho E Wesley DJ Já rola lá A live também Do meu irmãozinho É Jacareta Tá ansioso Pra começar Essa parada É Deixa a rapaziada É Não Se comer paçoca Já era Nem vem fazer o programa Já me avisa Antes Aí Wesley Agora eu detonei Umas cinco paçoca Aqui já era Vou falar Meu irmão Se vira aí Faz o programa Tem condição Meu irmão Deu condição Teve condição Ainda bem que eu não tava Só tivesse Ainda bem meu irmão Alô Helena Carla Boa noite minha querida Obrigadão aí Pela moral de sempre Tá certo Toda rapaziada do Rio de Janeiro Tá entrando contato aí É só mandar um nomezinho Aqui da comunidade Que a gente Detona aqui Tá legal Rapaziada Muita gente entra aqui No meu privado aqui Só manda alô Mas é do Rio É do Rio A gente não sabe de onde é A Gerlone Silva Lá de Niterói também Alô rapaziada Da Vila Ipiranga Alô rapaziada Do Estadão de Niterói Forte abraço aí Toda rapaziada Tá certo Abração aqui do irmãozinho Wesley DJ Que tá sempre aí Prestigiando todas as galeras De São Gonçalo Niterói Tá certo Minha área lá São Gonçalo Boa Suzão Rapaziada já sabe Um abraço pra toda a galera Tá certo Forte abraço Então vamos lá Mais uma super sequência Não separou nada Daqueles rasteiros Que eu falei Hoje é só Só nos esquenta Então vamos com tudo Vamos lá Alô Digão do Recanto Forte abraço Meu querido Vamos lá A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa Niterói Gigantes na porrada Nosso bonde que destrói Na pista ou no baile Nosso bonde atropela Vamos dar o lixamento Com o sapeque e sequela A bruxinha sapeca Ah mas não A sensação Dança a ver A bruxa A bruxa Nosso bonde é sinista Briga contra o baliceiro Só menor incorporado O saber só tem guerreiro Nosso bonde é sinista Briga contra o baliceiro Só menor incorporado O saber só tem guerreiro A bruxinha sapeca Ah mas não A sensação Nas galeras Essa é Clássico dos dois Bairros Vamos no saber Comandamos Niterói Gigantes na porrada Nosso bonde que destrói Na pista ou no baile Nosso bonde atropela Vamos dar o lixamento Com o sapeque e sequela Você está curtindo o programa da equipe A bruxa super novada Com o sapeque e sequela E o bonde dos terraços Camando na cama Nosso bonde é sinista Briga contra o baliceiro Só menor incorporado O saber só tem guerreiro Nosso bonde é sinista Briga contra o baliceiro Só menor incorporado O saber só tem guerreiro Sombra DJ Sombra DJ A bruxa super novada Se a gente não te assustou Vai Sombra DJ O saber só tem guerreiro Não perdoa O saber bom quando invadia E quem tenta Vem calar Na hora da arrepentir Era baiana Tô correto Fábio DJ Fábio DJ A verdadeira Fábio De montagem Intimulada Intimulada Seqüência 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 Alvadeça Vamos sequestrar Seqüência os alemão Que agora vai lombrar Vamos sequestrar Vamos sequestrar Seqüência os alemão Que agora vai lombrar Vanilha não perdoa Os alemão Quando invadia E quem tenta Vem calar Na hora da arrepentir Era baiana Tô correto Coitadinho do lado B Vanilha botava Os puxar para Especina a correr É na hora de puxar O bote do sequestro De Vanilha Aqui é o bote do sequestro É o bote de Vanilha Calha no fogo Como chacaré Vamos relembrar Aquele velho estepo Do praza viva Boa Da morro Vanilha Vanilha Segurança sai da frente Deixe os garotos brincar Pra lembrar o velho estepo Pronto vamos sequestrar Seqüência daqui Seqüência de lá Vamos sequestrar Seqüência daqui Seqüência de lá Vamos sequestrar Seqüência daqui Seqüência de lá Matos alemão Que no chuva pegar Seqüência daqui Seqüência de lá Derece os garotos brincar Vamos sequestrar Vamos sequestrar Seqüência de lá Seqüência da Neffond E agora vai nãobrar Vamos sequestrar Vamos sequestrar Seqüência de lá Seqüência de lá Deixa de bom É a bruxa. 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 Essa é o clássico dos bailes Talqueiro Talqueiro Tal, 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 talgueiro Tal, 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 talgueiro Tal, 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 talgueiro Vanina Sapeca, A mais nova, sensação Dança, abrus De São Gonçalo, Iang Flu De São Gonçalo, Iang Flu De São Gonçalo, Iang Flu De São Gonçalo, Yang Flu De São Gonçalo, Yang Flu De São Gonçalo, Yang Flu De São Gonçalo É um bom de costura, o cara é porra Não, 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 não Tinha Sapeca, a magia, sensação, das galeras. Especial, a bruxa. Tinha Sapeca, a magia, sensação, das galeras. 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 Você está curtindo o programa da equipe A Bruxa Super Romada Bom dia dos careca, come, come Bom dia dos careca, come, come Bom dia dos careca, 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 come Bom dia dos careca A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação Mais galera Bicudinho da Brasília A Bruxinha Sapeca, a mais nova, sensação Mais galera Lá na Grota é o Limpo Cavalão é do Cadá Boa Suera Xandico Você está curtindo o programa da equipe A Bruxa Super Romada Apresentação Mixagem Maravilha, maravilha Mais uma super sequência aí do som Equipe A Bruxa para todo o galerão, tá certo? Forte abraço aí meu irmãozinho Dude DJ está ligadinho com a gente aí No programaço da equipe A Bruxa Lembrar que todas as terças-feiras A partir das 22 horas Tem Zizinho Produções E o melhor das equipes O Bagulhão, o Cacareco e o Troço Para toda a rapaziada Todas as terças-feiras A partir das 22 horas O meu irmãozinho Dude DJ Balançando todo o galerão, tá certo? É a programação da Clássico dos Bailes Cada vez mais melhorando para você Todo o galerão que gosta de curtir aí O melhor do funk está aqui meu irmão Não adianta procurar na Clássico dos Bailes O melhor do funk está aqui Na Clássico dos Bailes E agora aí tem o melhor da equipe O Bagulhão O Cacareco e o Troço Para balançar todas as galeras O meu irmãozinho Zizinho Produções E Dude DJ Para balançar todo o galerão E tem aí toda a equipe Toda a tropa aí Do Zizinho Produções Aí para a rapaziada É, sou mais Zizinho Tem Jack DJ Naldos De Deus Para a rapaziada É isso aí JR Costa E o grande Dude Balançando todo o galerão aí No esquema do sonsaço Zizinho Produções Tá certo? É a rapaziada curtindo aí Então o melhor da equipe O Troço O Cacareco E o bagulhão Para balançar toda a rapaziada Tá certo? Vamos lá então Rapaziada curtindo aí Muita coisa legal aí Com certeza Deixa eu mandar um alô aqui Para a rapaziada Rapaz É, rapaz Deixa eu ver aqui É Grande Marcelo Tá curtindo aí O programaço Grande Marcelo Valadares Rapaz Meu primo Estou em contato aqui Me descobriu aqui hoje Falou Rapaz, você é meu primo Pô, tem um primo aí Pô, caramba E você mesmo Amor, olha O que a internet não faz O cara tá lá em Pernambuco Alô, Nordeste Tá curtindo o som A Bruxa É isso aí O cara Rapaz, tu é meu primo Rapaz Wesley Valadares A rapaz é lá de Rio Bonito Araruama É, tudo primo Tá tudo junto Tá vendo? A internet tem dessas coisas O cara me descobriu lá De Pernambuco Tá curtindo lá O som da equipe A Bruxa aí Tá certo? Mandando também um alusão Pra toda a galera lá do Boaçuzão Tá certo? É, esse é o esquema Alô, Sombra DJ Felipe também aí É Felipe tá Mandou uma risadinha ali Fernandinha Alô, Fernandinha Fernandinha Deve ser Fernandinha Faris Alô, Fernandinha Forte abraço aí, meu querido Tá certo? Ah, tô aqui Tô vendo que você tá aí, Fernandinha Agora vamos Tá certo aí Toda a rapaziada Grande Sombra DJ também Forte abraço Isso Neida Providência Tá ligadinho com a gente aí Toda a galera da Prove Forte abraço aí também Toda a rapaziada Do Complexo do Salgueiro Forte abraço aí Tá certo? Também Todo o galerão lá de Guaba Grande Ligadinho com a gente Rapaziada do Vila Nova Também toda a rapaziada Lá De Chácara das Rosas Alô, rapaziada Da Caieira Alô, Pedreira Alô, rapaziada De Guaba Grande Alô, Resistência Vem aí Vem aí Vem Nova camiseta da Resistência De Guaba Grande Tá show de bola A minha já tá no esquema lá Rapaz Tá bonita Muito bacana Tá certo? Alô, rapaziada Grupo das Celebridades Dois DJs Forte abraço Também a toda a família Da Equipe A Bruxa Ligadinho aí Grande Fábio DJ Também Sombra DJ Toda a rapaziada aí Curtindo aí Os sonsaços da Equipe A Bruxa Vamos lá Intervalinho rapidinho E já já a gente volta Pra balançar aí A última sequência Do Programaço Edição de Segunda-feira Leve para o seu exemplo A equipe das antigas Que sacode todo o Brasil A Bruxa Malvada Contato Operadora 21 976423174 976423174 Realização Fábio DJ É a Bruxa Mané Se ela não te assustou Vai te assustar Essa é a clássico Dois bailes Essa é a bruxa Agora você pode Sua vinheta Ou sua abertura Com a qualidade Digital É isso mesmo Chamadas Para carros de som e rádio Tiago Lopes Digital Estúdio Você está curtindo o programa da equipe A Bruxa Super Malvada Apresentação em mixagens Jacaré Eu, Wesley DJ Maravilha, maravilha Toda a rapaziada aí Da Vila Ipiranga Rolou aí Rapaziada Estava aqui pedindo aí Vila Ipiranga Rolou aí Para todo o galerão Tá certo Manda um abração aí Rapaziada Que já quer contratar aí Depois de passar essa quarentena aí O esquema aí Do sonsaço da equipe A Bruxa É facinho, facinho Rapaziada 21 97 642 3174 21 97 642 3174 Aí você vai contratar O sonsaço da equipe A Bruxa Vai falar lá com o meu irmãozinho Fábio DJ A fábrica de montagem Tá certo? Então 21 97 642 3174 E a rapaziada Entra em contato lá Com o meu irmãozinho Fábio DJ Para contratar aí O sonsaço da equipe A Bruxa Manda um abração O meu irmãozinho DJ Fernando Careca De Araruama Forte abraço aí Grande DJ Fernando Careca Tá curtindo aí O sonsaço da equipe A Bruxa Para toda rapaziada aí Tá mandando uma alusão aí Lá na Costa do Sol Rádio Costa do Sol FM Aqui de Araruama Tá certo? Oração Fernando Sempre que posso Tô curtindo lá Seu programão também Grande Bruno Amaral Forte abraço Cris Silva É a esposa do meu irmãozinho Emerson Um DJ da Supersônica Forte abraço Também a Nilce Matos Tá ligadinho com a gente Toda rapaziada Vila da Penha Alô Vila da Penha Forte abraço aí Tá certo? Você parou lá meu querido? Ah Vem Vem É Vamos ver em pau Aqui logo Deixar no esquema Aqui Vamos deixar Já aqui no ponto Aqui no esquema Tá certo? Aí a gente vai vendo aí Qualquer coisa a gente muda Tá certo? Então rapaziada Esse esquema super bacana Rapaziada Já sabe aí Zizinho Produções Todas as sextas-feiras A partir das 22 horas Meu irmãozinho Doody DJ Sacudindo todo o galerão Aí fazendo o melhor Da equipe O troço O cacareco E o bagulhão Aqui pela Clássico dos Bailes Agora Tá certo? Grande Sombra DJ Tá na escuta Forte abraço Meu irmãozinho Tamo junto Tá legal? Fernandinha Deixar Fernanda Faria Tá ligadinho com a gente Toda a galera de Santa Luzia Rapaziada também Da Clássico dos Bailes E som dos bailes Também Tá certo? Tá esquema aí Duody Tá legal? Então tá show Meu querido Tá tranquilo Daqui a pouquinho Vou escutar seu ó Deixa eu desenrolar Esse esquema aqui agora Programa ao vivo É assim mesmo É Tá tranquilo Show de bola Vamos lá então Mais uma super sequência Pra todo o galerão O sonsaço da equipe A bruxa Então amanhã já tem estreia Isso aí Amanhã é estreia Lá do programaço Do Doody DJ Isso aí Pra todo o galerão Tá certo isso Tá certo Vamos lá Terça-feira Amanhã é terça-feirosa Hoje eu tava lá na escuta Lá tava rolando lá O cacareco lá Tava na escuta Tava no trampo lá E tava ouvindo Tá legal aí rapaziada Vamos lá então Mais uma super sequência Chegando aí pra todo o galerão Vamos lá A bruxa 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 Pensa, é a bruxa Ei, 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 ei Amigo, baile da bruxa É assim, ó Assim Ó, barandova Ó, barandova Ó, barandova Ó, barandova Sombra DJ Ó, barandova Caia no som, com jacaré E o Wesley DJ A bruxinha sapeca A mais nova Sensação das galeras Essa é a bruxa Fábio DJ A verdadeira Fábrica de montagens A bruxinha A bruxinha A bruxinha A bruxinha A bruxinha A bruxinha Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você está Tchau Tchau, 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 tchau Let's have them fight Bruxa Before we go any further Let's be fair B.J. Wesley Você está na web rádio Clássico dos Bailes .com.br Sempre com um toque de puro dongosto Especial A Bruxa Bruxa Sombra DJ Fábio DJ A verdadeira fábrica de montagem Você está curtindo Jamaré DJ Sábado Dino Sábado Dino Mixagens DJ Wesley 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 A Bruxa Espeitando os vermes Música Tensa E a Bruxa Friends How many of us have them? Friends Once we can depend on Friends How many of us have them? Friends Before we go any further Let's be friends Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Especial Especial e Legendas Pedro Negri 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 Essa é a cruzinha Maravilha, terminando muito bem aí com essa sequência de rasteiro aí pra rapaziada É, bota logo ali isso aí, fica bonito aí Show de bola aí, rasteiro dos namorados aí, tá vendo? Nós terminamos romântico, rapaz, começamos pedrada E terminamos aí, é, é, grande Ney É, show de bola Ney, rapaziada da Providência aí, brigadão aí pela escuta aí, tá certo? Brigadão aí, grande dude DJ também Toda rapaziada aí, Dr. Fantasma Andy Felipe, Fernandinha, também DJ Jaca Jaca É, forte abraço aí, terminando muito bem, consequência de rasteiro A rapaziada tava com saudade, tava com saudade de ouvir isso aí, rapaz Rolou muita coisa bacana Holdin Friends, rolou pra rapaziada Isso aumentou agora, ficou lindo demais É, 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 rapaz Agora eu cheguei a perder Volta aqui, volta aqui Agora ficou melhor Tocou, é, rapaz, ó Deixa eu lembrar aqui Como que eu gosto muito do meu irmãozinho lá, grande antes da Duda Estou aqui pra rapaziada, rapaz Ó, tocou essa daqui, cadê? Ah, rapaz Aqui, lineão, não toquei Não toquei essa aqui não Aqui, rapaz, ó Rasteirão Beach, tocou pra rapaziada Esse tocou Tocou, mas qual? Berimbau, tocou pra rapaziada com rasteiro de berimbau Holdin Friends Tocou também É, aqui, cadê? Raça Negra Rasteiro de Raça Negra Pra rapaziada Aquela do Cavaquinho Rapaziada do Samar Muita coisa boa aí Tocou aí pra rapaziada Relembra aí, tá certo? Pois é, quando a gente A gente toca aí Algumas pedradas Dessa boa e rara aí Pra rapaziada Curtir Ah, rasteiro da Suvio A da Dudas Meu irmãozinho Anderson Leonardo Toda rapaziada lá São Dudas Anderson hoje botou uma foto lá da galera Da equipe Dudas lá Que balançava na época Ela muito bacana aí Irmãozinho Forte abraço aí Grande coleguinha Anderson Dudas Tá certo? Forte abraço aí então Todo galerão que ficou sintonizado com a gente aí Curtindo aí o programaço da equipe A Bruxa Veja Agradecer aí todo mundo aí Grande Cocum Tá na escuta aí 11h30 Tá ligadinho com a gente aí Chegamos aí mais um finalzinho Meia-noite e um Pra rapaziada Desde já só tenho a agradecer A todo mundo que ficou ligadinho com a gente aí Nos sonsaços da equipe A Bruxa Todo galerão Lá de Santa Luzia Muito obrigado mesmo Toda galera também de Lagoinha Rapaziada do Arsenal Marambaia BNH Apolo 1 Apolo 2 Apolo 3 Rapaziada também Lá de Jardim Catarina Forte abraço Toda rapaziada lá da Vila Ipiranga Tá certo? Morro do Estado Forte abraço Toda as galeras também Toda rapaziada lá de Caxias Alô Morena de Caxias Forte abraço Minha querida Um beijão aí pra você também Todo mundo ligadinho aí Oi? Esse aí também pode Claro que pode Isso aí é show É Mandei Isso é Isso aí No intervalinho de um pro outro Fica bacana Entendeu? É Tem um Depois eu te passar aí Outras paradas aí que eu tenho Tá certo? Então rapaziada Terminando aí mais um programação Som da equipe A Bruxa Pra todo o galerão Deixa eu agradecer aí Grande Marcelo lá do Nordeste Tá curtindo lá o programação Também Família Boa Sul Forte abraço aí A todo mundo aí Forte abraço aí Ligadinho aí No programação da equipe A Bruxa Valeu Tamo junto Grande Wilson Cabasso Dinei Renovo Manda rapaziada Minha irmãzinha Fernanda Farias Também Grande Cocum Forte abraço aí Pra geral Alô Sombra Tá na escuta meu querido Forte abraço aí também Tá certo? Valeu gente Grande Eliana Lima Também Lá do BNH Beijão minha querida Tá com Deus aí também Ligadinho no programação Da equipe A Bruxa Meu irmãozinho Flávio DJ Também meu irmãozinho Sombra DJ Grande Bomba DJ Também Ligadinho com a gente É Isso aí A união das galeras Também forte abraço A todo o galerão Tá certo? É Também Toda a rapaziada Bacaxá Bom de balado E mandar também Uns parabéns aqui Grande Vivi Lá da galera De Santa Luzia Aniversariando aí Grande Vivi Forte abraço aí Tá certo? Valeu gente Fiquem todos com Deus Quarta-feira estaremos de volta Pra balançar Todo o galerão aqui Pela Clássico dos Bailes A partir das 22 horas Lembrar que amanhã Tem som aí Do meu irmãozinho Do DJ Sacudindo todo o galerão Com o som do troço Cacareco E o bagulhão Pra balançar Toda a rapaziada Zizinho Produções Meu irmãozinho Do DJ A partir das 22 horas Tá certo? Vamos que vamos Forte abraço aí Pra geral Que tá curtindo Programaço Fiquem todos com Deus Uma ótima noite A todos Mandar um abração Meu irmãozinho Tiago Lopes Tiago Lopes Forte abraço Tiagão Forte abraço Meu irmão Tamo junto sempre Forte abraço Valeu Abração Fiquem todos com Deus Fui que fui Tchau tchau Até quarta-feira Vamos lá Valeu galera Vocês acabaram de curtir Aqui na Clássico dos Bairros Aqui na Clássico dos Bairros O programa A Bruxa Malvada Realização e apresentação Wesley e Jacaré A Bruxa A Bruxa A Bruxa Super Malvada Super Malvada Super Malvada